Olá pessoal, vamos fazer um pãozinho aqui ó, na chapa aqui ó, na frigideira com ovinho, olha pessoal que delícia, aqui eu já coloquei minha frigideira para esquentar, já coloquei aqui o meu ovo e já coloquei uma pitadinha de sal, agora vamos virar aqui esse ovo, tem nada que ele desmancha um pouquinho, aqui agora vamos colocar aqui ó, nosso queijo, né, para derreter e a nossa fatia de presunto. E agora também, acho que eu não vou colocar agora não pessoal, agora vamos colocar aqui o nosso pãozinho, né, aqui ó, olha que delícia. Agora vamos virar, já virei o nosso pão, agora vamos colocar aqui, olha que delícia pessoal, um tomatinho, que eu gosto bastante, coloquei também pessoal, aqui um oréganozinho, né, que não pode faltar, né, super combina. Agora vamos chapar aqui os dois lados aqui ó, do nosso pão aqui na nossa frigideira, e olha pessoal, que lanchinho top pessoal, olha que delícia. simples, fácil, nutritivo e delicioso, vamos deixar aqui chapar de um lado, aí depois a gente chapa do outro também. ó, já virei, olha aqui ó, como ficou, ó, não preciso deixar queimar não pessoal, vou deixar só chapar aqui o suficiente, para ficar crocante, um pãozinho na chapa, mas de uma forma, né, diferente, no caso na frigideira, né, não deixa de ser uma chapa também, né, vamos aguardar aqui mais um pouquinho e já vai estar pronto. O nosso lanchinho de frigideira já ficou pronto. E olha aqui pessoal, que delícia, tá vendo? Para esse aqui, com um cafezinho, fica simplesmente sensacional. Então faça aí na casa de vocês, e coma bem gostoso. Um lanchinho simples, fácil, delicioso, com aquilo que você tem aí na sua casa, aí. Um ovo, quatro rodelas de tomate, orégano e uma fatia de presunto e outra de queijo. Agora eu vou me deliciar aqui com esse cafezinho delicioso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.